Estou com o meu amigo aqui, o fundador de Atlântida. Eita, vou até pegar meu tridente aqui, que minha amiga pagou. Esse eu não entendo! Agora pagou por esse tridente, rapaz. Parece que o dono, ele busca, ele busca o dono. Ou ele é roubado, né? Alguém passa o rabo dele. É aquela coisa, né? Um distraído, que foi relaxado. É uma parada assim que tu fala, né? Como é que é? Um distraído, que foi relaxado. Tu não fala o negócio aí, né? Tu não fala o negócio desse jeito aí, né? E aí, velho, tu vai pra onde com o meu tridente, bicho? Eu tô botando no barco, pô. Só agradece. Não é barco não, é submarino. Eu já entendi, Marina. Ah, o nosso peixe de estimação. Tem que levar ele também. Não pode abandonar ele, não. Gasolina? Leva não, leva não. O peixe, o peixe que é mais importante. Leva o peixe, leva o peixe. Tô levando piranha e tudo. Que piranha e tudo, velho. Que piranha tu tá levando nesse submarino? O peixe é uma piranha, pô. Tu não viu, não. Tu tá falando que dourado é uma piranha, é? Ah, não é tu, então. Ô, o peixe aí. Ô, Mara, eu bati no motor aqui e ele voou, velho. Cadê o motor, velho? Eu bati, eu encostei nele aqui e sei que ele voou. Você vai dar um jeito de aparecer um motor aí. Eu só tô falando que eu bati nele e sei que ele voou. Vai ter que aparecer o motor. Vai ter que aparecer. Eu não vou gastar R$1,00, Juiz. Vai ter que aparecer um motor aqui. Eu bati e ele saiu voando. Ele tá por aí no mapa. Já tô botando aqui já. Botou a mecânica aí. A última peça da turbina aqui, meu amigo. Tu fechou, né, pra não vazar gasolina. Rapaz, tá aberto. Sei lá, velho, não sei lá. Agora tá. Tô fechando. Fecha o teto aí, velho. Fecha o teto aí, velho. Aqui, outro. Olha eu aqui, ó. Fecha o teto. Tubarão entrar nesse teto aí, cara. Tubarão vai entrar pra quê? Ó, segura dourado. Dourado ali, entendeu? Bora, 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 bora. Eita, tu ficou, foi. O tridente caiu do tubarino. Ah, não. Meus 300 Robux, não. Tu quer que eu deixe? O meu 300 Robux. Se quiser, eu deixei aqui, amiga. Se quiser, eu deixei aqui, amiga. Olha o cotinho aqui, ele não atravessa, não. Ó, ó como ele fica. Como é que abre essa porta, velho? Como é? Clicando, clicando. Ele não abre, não abre. Não quer, né? Não abre. Vamos querer. Ah, eu vi. Fiz isso aí. Peraí que eu tô passando ainda. Espera. Como é que eu vou sentar, segurando o tridente? Vai ter que ficar em pé segurando. Vai, vai, vai na moral. João, segura. João, segura, João. João, tá tremendo, João. Eu já sei. Não, tridente ficou. Mara, Luísa. É 300 do listo pra jogar aqui. Não vou jogar. Eu vou deixar o tridente. Não vai deixar o tridente, velho. Por que que tu atravessa, Gasparzinho? Espeita tudo, velho. Bota esse tridente aqui dentro. Eu tô tentando, só que ele tá ficando na horizontal. Tu não tem a mochila não pra botar ele. Ele tá na horizontal. Isso aqui. Ele vai entrar, ele fica... Eu vou deitar, ó. Pronto, vai descer. Desce na moral. A gente vai salvar a coroa, a fenda do biquíni. Seu sirigueijo. Tá bom, tá bom, siri. Vamos, nós somos homens. Tá, eu tô com ele aqui. Como é que eu vou sentar agora? Aperte Z pra soldar o objeto. Soldei, soldei. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir já, pode ir já. Pronto, vambora. Aqui nós vamos virar homens, João. Ih, ficou aberto, ficou aberto. Tô zoando. Pode ir, pode ir, pode ir. Já somos homens. Ninguém vai nos deter. Já somos homens. Não dirigindo, tem que cantar essa música mesmo. Já somos homens. Não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Salvar a coroa, fenda do biquíni do seu sirigueijo. Vamos. Vamos. Eu e tu embaixo da água, meu amigo. Juntos. 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 Já batei ali, eu vivo. Esse submarino é que é blindado. Olha, tem como sair da água se eu quiser aqui, tipo, tirar a gente da água. Será que é possível? Eu acho que não. Senão, João, seria sair da água também. Olha, eu saio da água, eu saio da água, hein? Eu vou sair da água. E ameaça, né? Eu vou sair, eu vou sair da água. E o peixe pavou, não? Eita, é verdade, esqueci do dourado. Posso fazer uma pergunta? Oi. Por que tem água no aquário do peixe? Por que assente fogueira embaixo do Bob Esponja? Na casa do Bob Esponja? Tem um desenho aqui, não é desenho? Aqui é desenho, aqui é vida real. Aqui é vida real. Mostra o Mug, velho. Piloto aí. O time tá rica? João Atlântida? Na cidade perdida? E um tubarão. E um tubarão. E um tubarão. E dois tubarões. Tu é o mata-tubarões. Tu não é o tal dos mata-tubarões? Olha o prêmio do... Olhou pra gente, olhou pra gente. Vai fazer lanche, já quer, já quer. Pega o tridente. Eu vou com o tridente, tá? Quer que eu pego ou tu pega? Vai, possedor, rei dos mares. Abre a porta. Já tá aberto, eu quero ver você... Quero ver você dar seu show. Eu tô saindo talento, eu tô saindo talento. Mas não tá morto, João, tá morto. Mara, Mara, você tem que entender que o Jason Momoa só foi aquamê porque eu deixei. Aqui, ó, pega essa altera aqui. Fala teu, fala teu. Calma aí que tá cheio de lula aqui. Toma, matei mais um. Mara, quer o tubarão aí? Nem vou dizer quem foi que gravou esse pano de tubarões, tá? Nem vou dizer. Eu matou mesmo, né, cara? Dá pra comer a melancia? Começa a melancia. Comi, come a melancia, comi. Dá licença, pô. Posso comer. Quer comer também? Sabia não. Olha, tem um monte de melancia que atrai. Come aqui, jujuba. Tô com uma fome. Que jujuba, pô. Vou chamar de jujuba agora. Por quê, velho? Não pode. Essa lula aqui. Eu posso levar essa lula no nosso barco? Cadê a lula? Vou levar ela. Não, vai soltar a tinta dentro. Vou pregar ela aqui. Tem um sorvete aqui, viu? Ô, quer uma espada? Tô pregando ela. É, Zé, dá que sono. Pô, botei ela ali. Peguei ela ali. Uma espada é boa também. Pregou também. Ei, João, vai ficar pesado isso aí, hein? Nosso barco já não anda rápido. É culpa tua. Que fica botando itens aí, que aí pese o submarino. Bom, aqui vambora, né? Pera aí, pô. Tudo oxigênio. Dá pra comer esse tubarão? Não dá pra comer o tubarão. Ó, toma oxigênio aqui. Calma, deixa eu usar um pouquinho. Deixa eu usar um pouquinho. Vou encher o meu. Tu tá na metade já, velho. Tu tá menor da metade já. Eu fiquei nervoso. Respirei muito. Transpirei. Caraca. Transpirei. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra levar. Quer levar mais alguma coisa? Quer ir no banheiro? Quer ir no seu banheiro? Quer ir no seu banheiro aí em todos os lugares, meu amigo. Eu tava sentado do teu lado e já ia no banheiro, já mijando. Vai, vambora. Eu também já fiz, já também. Calma aí, calma aí. Bora, meu bro, bora. Eu vou deixar o tridente de novo. A gente ficou com confusão com a desfriza aqui. Bora, bora, bora. Pera, acabei de sondar duas melancinhas ali do lado, tu viu? Tem dois melão ali. Pra depois, pra depois. Vai, diga aí. É pra viagem aquele melão ali. Vai depois mais tarde. É pra viagem, relaxa. Vambora. Bota a gasolina. Não, tu botasse... Não, não vai. Vai ser um problema no futuro. Na volta, a gente vem nadando. É. Vamos continuar seguindo em frente, nós. Olha aí, ó. Douradinha agora. Aqui, direto pra casa do Bob Esponja, né? É reto aqui mesmo, tu? É reto, é reto aqui mesmo. A gente tá em direção ao Parque das Luvas, entendeu? Pra encontrar ele lá. Parque das Luvas. E esse raio daí, velho? Tá funcionando com delíquia isso aí, velho. Esse raio deve ficar ainda com o robô. Troca aí, troca aí. Bota na 104, 25. É raio do Bob. Pô, na direita ali tem um mercadinho, hein? Lobby. É pra gastar dinheiro. É aqui mesmo que eu vou parar pra gastar dinheiro. É, bati, bati. Não, tu bateu porque quis. Nossa, meu Deus, pera aí que ficou preso. Mas também não tô nem aí. Tô saindo. Boa tarde, senhor. Eu acho que dá pra roubar, mas... Ó, ó. Pegando o dente. Se quiser fazer coisa errada... Tu acha que dá pra fazer coisa errada, velho? Já tô aqui, já. Tu acha que dá pra fazer coisa errada? Talvez eu pratico aqui. Vamos testar, né? Tô indo. Não roube meus ítons, ele falou. Não vou tentar roubar meus ítons. Eu tô tentando, mas não tá indo. Meu braço esticado, velho. Ele não deixou roubar, não, João. É tudo. Ele não quer deixar roubar, não, velho. Olha isso aqui. Bota ele no pezinho. Eu vou pesar ali. Bota o pezinho ali. Oxi, pera aí. Ele não deixa roubar mesmo, não, velho. Nem uma banana aí. Posso levar... Olha, João, meu braço ficando com uma banana. Que Zé é pirangueiro, velho. Uma banana. Pirangueiro não, né? O cara é o negócio dele, né? Vamos ajudar o pequeno comércio da comunidade? Vamos botar o barco? Vai, compre pra mim, então, pô. Ele não tem dinheiro, pô. Então, pô, também. Tudo que eu não alavanca pra comprar? Bora, acaba com a raça dele. Eu quero matar ele. Mata, mata ele. Já colei a cabeça dele no teto, já. Morre, não. Não tem como roubar ele, não, João. Deixa o homem é muito bom. Mara, mas isso é coisa de ar. Ele não tá aqui, não. Ele tem que comer a maçã dele aqui, não dá, não. Vambora, vambora, vambora. Ah, não, vambora, vambora. A gente só tem casulina. Pede desculpa aí, pede desculpa aí. Pede desculpa o quê? Se eu achar ele de novo, eu roubo. Pera aí, pera aí, pera aí. Não sentei. O tridente, cadê o tridente? Tá sondado aqui do lado, amiga. Tu acha que eu ia deixar o tridente? Bora, tritão, vambora. Eu te deixo. Bora, ele me deixa, mas não deixa o tridente. Bora, tritão, vambora. E essa gasolina aí? Tu vai chegar onde com essa gasolina? Ó, pedra, pedra, pedra. Ah, pedra. Você tá ligado? O sombra não quebra, né? Ele quebra, hein? Ele quebra. Não sabia não, porque ele quebrava. Pode ser que informação. Ah, pô, gasolina. Na esquerda tem um raizinho pra comprar item. A gente nem foi tão longe. Calma aí, pô. Calma aí, fica aqui. A gente nem foi tão longe. Calma, calma, eu tô comprando aqui, calma. Já comprei, já. Ah, já comprou, então, tô voltando pra brincadeira. Tem um hambúrguer também, que eu tô com fogo, peraí. Tem coisa em nome de nele, um robô, hein? Ei, pega o tridente. Pega o tridente. Pega o tridente que tem um negócio pirata aqui, ó. Peraí, peraí, já saí, peraí. Mil metros, mil metros. Já saí também, já saí também. Vai na frente, vai na frente, meu amor. Ó a bola amarela. Cuidado com a bola amarela. Eita, olha ele, olha ele, ele caçar o tubarão. O tubarão caçar ele não, ele bate o tubarão. Já caiu tão bom o tubarão. Eu subescoço tubarões, pô. Caiu duro já. Ei, uma coroa, véi, eu quero. Nossa, a maior maldição do mundo tá aí. Pó de óleo. Banana, gosto. Ei, João, bota essa coroa aqui na minha cabeça, vai. Bota aí na minha cabeça, véi. Nesse caso. Ah, não, tem dois chifres atrapalhando aqui, véi. Ah, véi, não respeita ninguém. É a fome, respeita aqui, ó. Vou comer até teu melão. Nossa, como ela sofre. Comer um melão. Comer até teu melão. Esse é... Amiga, amiga. Esse pneu junto que tu trouxe. Segura, segura, segura. Tá achando essa tartaruga, véi. Vai, vai. Ai, não dá oxigênio. Tem pirata aí não, esse navio afundado aqui? Tinha, amiga, tinha, mas já resolvi. Olha aqueles zumbis lá, só deu um. Tem um hambúrguer, tu quer tá com tua fome aí? Tô saciada. Então não tem hambúrguer não. Vamos embora, levar mais uma bola amarela pra nós, tá? Ei, o que aconteceu com o peixe? Dourado? Oi, João. O dourado virou... Para tu, para tu, parou, parou. Parou, 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 parou. Ai, o dourado... João, que é outro seu dourado, João? O dourado... Como que ele morreu? Eu botei ele no forno. É sério? Não. O dourado... Como? Ah, não, João, vai ter que ter um enterro decente. Tu não deu comida pra ele, não? Que comida, véi! Eu tenho que alimentar o peixe, fantástico. Aqui vamos ter que fazer um enterro decente. Eu sou incapaz de dirigir com ele e ia ser morto. Para, Trudo. Para, Trudo. O peixe tá morto. Me dá que eu faço, me dá que eu faço. Faz o enterro decente pra ele. Vai, João. O que que tu fez, véi? Tu jogou ele igual a bola, véi! Ele passou o perfil com o lábio dele. Tu jogou ele igual a bola! Eita, ele foi embora. Vai, dourado, vem que encano, vem que encano. Eita, o dourado tá indo, ele tá indo. Peraí que eu vou... Agora eu saio. João, deixa eu falar de carinho pra ele, vai. Dourado, eu sei o que a gente passou junto, mas a gente passou muito tempo bom. Todo momento que a gente passou foi bom. Os dez minutos que eu tinha com ele foram a vida pra ele. Eu vim perigo, dourado, porque... Minha vida foi diferente. Eita, ele tá vindo. Vai, vai, dourado tá chegando perto. Vai, acelera aí. Foi bom, dourado. Ô, velho, que tristeza. Esse filho é muito triste. Muito triste, morreu do nada o peixe. O pulinho eu capotava aqui. Olha, João, restaurante, que lagosta. Peraí, peraí. Calma aí que eu tô freando. Lá tem bola. Tô freando, tô freando, tô freando. Peraí, pô, peraí, pô. Já saiu, já saiu, já saiu, o tubarão tá vindo. Tô sem meu tridente. Vixi, complicado mesmo. Qual é o negócio disso? Bora, mata o tubarão, mata o tubarão. Só uma cutucada, só no espeto com ele. Paca e quaca. Eu vou levar esse pato, João. João, o que é isso que tá tombando aqui? Ah, eu não. Vou levar esse pato aqui. Namorado, deixa dourado. Não cometa os bó... Não se fala os bó... O Marlon, teu oxigênio tá como? Bem ruim, bem baixo. Marlon, pega o tridente aí. Voa aí pra fora. Eu tô precisando de oxigênio, velho. Eita, tá do meu lado. Toma, toma, toma. Eu vou levar esse item pra lá, tá? Pô, pô, pô. Nosso veículo. Vou colar um aqui. Agora vai rápido, porque oxigênio aqui é uma coisa. Dinheiro, peguei. Isso aqui é o quê, velho? Puxei de bateria. Aqui eu vou embora, tá ligado? Acho que deu o que tinha que dar já. Vamos pegar os fumarinhos tombados daqui? Um gasolina que eu amo? Olha o barão tombado ali. Gasolina é pão. É pão, gasolina. Bota aí, rebota aí, rebota aí. Vê se tem alguma coisa aqui. Uma comida, um alimentício, um alimentício. Nossa senhora. Acabei de pisar no espinho, velho. Meu dedo. Coisa boa. Pronto, tô indo, tô indo. Eu não achei comida, não. Se ficar com fã, eu comi só no próximo posto. Boa, meu filho. Boa, meu filho. Cadê ele? Aqui parou tudo. O que foi? Tá aqui, tá aqui. Achei, vamos voltar. Ia parar esse negócio agora. Ia descer todo mundo. Não, velho. Ia descer todo mundo. Ia descer todo mundo. Pera aí. Entra aí, pô. Calma, pô. O cara nem fechou a porta. Já tá acelerando? É, ônibus. É igual ônibus aqui. Nossa senhora. Bota aí, bicho. Nossa, acelera e bota. João, João, o que é isso? Mano, mas ninguém dá seta hoje em dia. O que é que eu desço? Tinha um maluco dirigindo aqui com um maluco? Maluco, nem buzina. Essa estrada aqui, maravilhosa, já foram mais seguras. Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Eita, vamos parar não. Vamos parar, vamos parar. Tô com sete contas aqui. Sete contas dá pra comprar hambúrguer, velho. Eu tô com zero. Vou parar não, vou parar não, vou parar não. Tô com fome, hein. Ah, gente, tu aguenta, segura. Véi, povo maluco, hein. Eu posso pedir aqui? Não, pode não, pode não. Povo maluco, hein. Povo maluco, povo maluco. É maluco hoje em dia, né? Ninguém mais dá certo. Ninguém respeita mais esses oceanos aqui. Ei, velho, ei, velho, tem um buraco aqui. Abaixa, abaixa, abaixa. Nossa, agora o negócio ficou bom. Boa, né? Cadê o posto, tu prometeu? A profundidade, João. Mara, ei, como é perigo. Estamos descendo as profundezas, João. Mara, o nome disso aqui é viaduto. Tem que ensinar tudo também. É túnel. O nome disso é túnel. Viaduto é em cima, isso é túnel. Isso é debaixo d'água, pô. Tudo aqui é viaduto. Oi, acelera um pouquinho aí que eu tô ficando com fome. Aquela maçã nem é minha, viu? Aquela maçã nem é minha. Eu já tô olhando, né? Comer a bola. Tu não foi pra maçã. Tu não foi pra maçã. Tu não foi pra maçã. Quem? Tu realmente fez isso contigo? Eu fiz o quê comigo, velho? Não fiz nada comigo, não. Tá bom comer o hambúrguer também? Comer o hambúrguer. Meu Deus do céu, velho. Eu tô com fome. Tu quer jogar só? Não fala. Eu tô morrendo de fome, Max do Marão. Não, você tá falando, você tá desesperada. Eu tô morrendo de fome. Porque você pode falar, pô, João, eu também tô. João, o Marão tá me comendo. Ah, vai comer o hambúrguer com ele aí. Ah, eu deixei pra você o oxigênio ali. O que é que você é? Cadê o oxigênio? Saiu voando. Ih, foi voando mesmo lá pra fora. Comida. Que comida? Tem uma privada aqui, ficou privada. É uma bola maior, eu comei bola. Bola, hein? Tem oxigênio, é que tu quer? Não deixou nada. Eu quero que você... Eu quero. Eu vou te dar aqui um oxigênio. Isso nem me parece gostoso, né? Agora come aqui, faz bem. Viva a base de fotossíntese, vai. Vem. Tu deixou 30 pra mim, eu sempre deixou 50 pra tu. Tem outra aqui, foi 50 aqui, ó, no total. Ah, uma banana. Você quer uma banana? Quero, quero, quero mesmo. Eu como caranguejo também, faz bem, é sustância. Eu come meu caranguejo aqui, ó. Sustância? Come ele aqui. Eu come caranguejo, come tudo. Seu sirigueijo, come seu sirigueijo. Não, ok, sou fã. Eu vou comer então. Vou comer ele. Comei. Não, eu vou levar ele no barco, porque ele fica com a gente. É só porque eu gosto muito de você. Eu tenho o Patrick aqui, ó. É só porque eu gosto de ser sirigueijo, velho. Quer levar o Patrick, não? Não, tu não gosta de Patrick, né? Eu gosto do Patrick também. Por que tu não levou ele? Tô levando o sirigueijo pra mim. E o Patrick? Olha, o sirigueijo dá umas beliscadas, vem cuidando com ele. Tô passando um sirigueijo aqui nos peixes, só pra ver o negócio. Tentou matar ele. Não, não, vamos curar ele. Vamos embora daqui, velho. Peraí que eu tô pegando moeda, eu tô com 20 agora, hein? Vai dar a próxima, a gente compra um chiclete. Tem que hoje o chiclete tá caçando aí, velho. Olha o seu sirigueijo aí. É ele mesmo? É. Famoso. Já já ele morre. Seu sirigueijo, quem ficou nesse lugar aí, especial, tá? Não. Nem pergunto o que aconteceu, eu falo pra uma pessoa que tava aí. Pô, deixe dourado, velho. Eu tava sensível. Eu tava vendo o seu sirigueijo aí. Desse dourado, que é top sensível. A mesma pessoa que ficou aí, eu vou nem falar. João, é um castelo embaixo da água, um castelo de areia. Aqui, aqui. Pera que eu tô freando, pera que eu tô freando. Pô, mas tu não sabe frear um carro, velho. Não, carro submarino, é diferente eu, hein? Ah, tá, carro não sabe não. Carro não dá não, mas submarino, deve ter comida aqui pra tudo, não deve ter não. Atei, vem cá, tu, tu. Ó, o nome esponja aqui, pô. Vou levar ele. E comida, velho. Ele dá pra comer o esponja? Não, o Bob Esponja dá pra comer ele não, mas eu vou botar aqui. Se der minha avisa, se der minha avisa. Ih, o tubarão tá vivo. Mara, o tubarão tá vivo. Eu tô botando o Bob Esponja aqui. Já tem o sirigueijo e o Bob Esponja. Falta só o Patrick agora. Velocidade máxima, João, para outros níveis. Nada pode parar na submarino, né? Nem mesmo se cair um trovão aqui. Nem mesmo se vier um carro em alta velocidade contra a gente. Nem mesmo se vier um carro em alta velocidade contra a gente. Nada pode nos parar, meu amigo. Nós somos os maiorais. Eu só tenho medo de bicho gigante, sim. Bicho gigante? Como assim, bicho gigante? Se é bicho gigante, eu dou meia volta com o carro. Existe o não. Ah, tá. Vai ter uma pedra gigante aí. Sobe ele aí. Sobe, 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 sobe. A pedra... Pô, a gente tem três lombadas avisando ainda. Tenho medo de pedra parada, tá ligado? Isso aí eu tenho medo. Bicho no... Ai, que eu bati na pedra ainda, tá creio? Ai, ai. O que é aquilo ali na frente? Loja não, agora tem dinheiro. Tu quer parar nessa loja? Vai parar não. Vai parar não? Não vou parar não. Não, não, vai parar não. Já tô indo embora, já. De chão. Ei, um dragão? Um dragão embaixo d'água, velho. Tu foi esqueleto do dragão? Ai. O que é isso? Ai, meu Deus. O que é isso? João? Ai, meu Deus. É o Jack, é o Jack. Aqui eu parei, o Jack Sparrow. Eu tô meio tridente, calma. Parei, João, parei. Curso tridente. Matei um, matei dois, zeramos. Tu já matou? Vem, vem. Pô, tu queria o quê? Caraca, velho. Tu não tem 300, o tridente dá 300. Vem um barco de criança. Tu já foi lutear, velho. Tu não tem vergonha na tua cara. Eu tenho espada. Tu foi lutear calada. Calada, você é um funil. Eu não tenho espada, você tem o tridente, velho. Nossa senhora. Eu tenho espada aqui, pegou uma espada pra brigar. Ela não tá mais rápida da minha vida, velho. Ah, eu tenho o quê? Esses caras encostaram no tridente aqui também. Pera aí, eu tô dentro não. Pera aí. Quanto tempo será mais que a gente vai ficar dirigindo reto, hein? Rapaz, eu acho que a gente tem que assinar todos. O Bob Esponja e o Patrick. Falta só... Caraca, só tem o Bob Esponja e o Nigueja até agora, entendeu? Eu não pego o Patrick, não. Eu falei que ele tava lá no bairro, mas Luísa. Ficou, ficou, velho, ficou. Eu tenho vontade mais de parar em lugar nenhum. Eu só segui reto aqui agora. Não quer mais conhecer. O Fusão tava ali. Não tá afim mais não. Eu percebi que ele tem que mandar pra mim. Eu posso tirar foto com a Mú, sou muito fã dela. Tu tem essa mania, né? O cara querendo entrar no fandom aí. É o quê, menino? O que tá falando? O Posseidão. O Posseidão, o que é teu fã aí? O Posseidão tá falando, né? Ele mandou mensagem pra mim, hein, Mara? Não, gente, já tá ficando maluco, já tá ficando maluco. Já tá ficando maluco, já tá ficando doido. É muito embaixo d'água, é muito embaixo d'água, afeta. Eu vou tirar a gente daqui agora. Vambora daqui, gente. Vamos ver pra foto aqui. Fica foda, fica foda. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu like se curtiu aí. Comenta aí embaixo o que você achou. Se inscreve no canal. Se não for inscrito, um beijo pra você. Até o próximo. Tchau.